Conhece esta música, está bem? Toda a gente conhece mesmo. Isto agora é só fazer assim. Vocês estão com as mãos nos bolsos, não é? Metem as mãos assim, assim, assim. Não é preciso fazer o quadro. Também pode fazer. Vai, 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 vai. Ficam assim. E depois é só fazer assim. Como se fossem além de james, como eu. Por isso estou à vontade para falar. Vocês fazem assim. Vão lá e pôr. Vão lá e pôr. Está combinado? Já toda a gente sabe como é que é. Vão lá. Vem aqui. Lembro-me de uma aldeia perdida na beira, a terra que me viu nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho e sentava por um dia cedo. Sonhava ser cantor. Sonhava ser cantor de cantia de amor com a força de Deus, que é seu. Nessa pequena aldeia. Vem aqui era. Menino. Menino. Aquele cantinho dos sonhos de mim. 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 Agora é chinês. Aquele cantinho dos sonhos de mim. 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 Também do cantinho dos sonhos de mim. Aquele cantinho dos sonhos daquele cantinho. Agora é o cantinho dos sonhos de mim. Agora é o cantinho dos sonhos de mim. Eu vou na sua casa Me despede no portão Coração desarmando Um mundão de solidão Juro que não repetir Basta você ver lá Se não há nem tens a saudade Esse amor vai te matar Todo mundo Sou passarinho que voa Querendo voltar pro vinho Na escuridão da noite Vendo longe do cheiro de carinho Eu já procurei abrigo Os traços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Por quê, por quê? Se você ama, perdoa Mais ou menos Não se pode mudar tudo Epa! Comprimadina Vou fazer um vídeo em corquio A fazer os doces de Natal Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Um mundão de solidão Juro que me arrependi Volta você pelo ar Não aprende essa saudade Esse amor ainda tá Sou passarinho que voa Querendo voltar comigo Hoje em julidão da noite Tão longe dos seus carinhos Eu já procurei amigo Os braços de outra pessoa Esse nome está em mim Você é uma aventura Opa! Vem lá! 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 Eu já procurei amigo Pra outra pessoa Porque se não liga no rio Se você amar pessoa E se não encarnia Se você ama Perdoa E se não encarnia Se você ama Perdoa Se você ama Perdoa Muito obrigado. Para o solo, então, vamos lá mais uma. Oh, minhas queridas, todas as músicas são dedicadas às fãs que vêem estes vídeos. É por isso que eu faço os vídeos, para as pessoas que gostam de se ligarem. Obrigado a todos. Fim de semana, limão, eu estou no reino, vou na maior profissão. Aqui só tem alegria, hoje tem que dormir, essa é a minha paixão. Fim de semana, limão, eu estou no reino, eu estou no reino, eu estou no reino, eu estou no reino, eu estou no reino. Fim de semana, limão, eu estou no reino, eu estou no reino, eu estou no reino, eu estou no reino, eu estou no reino. Fim de semana, limão, eu estou no reino, eu estou no reino, eu estou no reino. Este é bom Fim de semana de novo Eu tô no meio Vou na maior condição Só tem alegria Eu vou te ver por mim Ser a minha paixão Um toque de cerveja Eu venho em cima da mesa Eu agindo a galera Todo pela lourinha Todo está no latinho Mas a morena espera Todo pela lourinha Todo está no latinho Mas a morena espera O mundo todo volando O mundo todo gritando Mas, mas que é bom Mas, mas que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas, mas que é bom O povo todo volando O povo todo gritando Mas, mas que é bom Mas, mas que é bom Tá todo mundo falado E todo mundo apertado Mas, mas que é bom Mas, mas que é bom Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal E... Se inscreva no canal E... Se inscreva no canal E... 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 E...